No início da semana eu falei que o Paraná chegaria até segunda, terça-feira a 13 mil mortes, mas infelizmente 13 mil mortes aconteceram ontem, quinta-feira. Então agora nós precisamos fazer algumas mudanças, na minha opinião, e uma delas é nós precisamos paralisar o transporte coletivo, que é o covidário de toda a nação. Aqui em Curitiba está um inferno, de manhã e de tarde, um fica afungando na orelha do outro. O que acontece? Os caras ficam aumentando. Não adianta você fechar a cidade. Se você acabar com as aglomerações, como dentro dos ônibus, já alivia, diminui. Se os caras quiserem abrir, que abram, equipaguem Uber, vão buscar em casa, façam alguma coisa. Aqui, para você ter uma ideia, o Paraná registrou ontem mais 4.336 novos casos e 99 mortes pela covid. São 45 mulheres e 54 homens. Os homens estão sendo dizimados nessa era da covid. As idades, Paulo, 23 anos a 97. É aquilo que a gente vem falando, assim, o Rigon e o Clóvis enfatizam-se. Tem que tomar cuidado, mesmo com tudo que está acontecendo aqui. Os dados mostram que o Paraná soma 740.955 diagnósticos e 13.053 mortes. Ontem, Arapongas foi o recordista com 9 óbitos, Foz do Iguaçu com 7 e Londrina e Maringá aparecem com 4 mortes. Mas a Secretaria de Saúde de Curitiba registrou, cravou 26 óbitos e a César contabilizou apenas 2. Então, os casos de mortes no Paraná vão crescer nos próximos dias. E é bom lembrar que mais da metade dos hospitais da Grande Curitiba com leitos exclusivos para covid está sem vagas para pacientes na UTI. Dos 13 hospitais, 8 deles estão com 100% de ocupação. E desses 3, não tem vaga nenhuma nas enfermarias. E aqui em Curitiba, sabe quantas vagas nós temos? 23 para UTI. E mais de 300 pessoas de Curitiba e região metropolitana esperam um lugar ao sol, ou a cama, ou um lugar que eles possam ter um pouco de esperança para viver.